Vamos ver umas imagens ao vivo. Neste momento, você acompanha imagens de Edimburgo, capital da Escócia, em frente à Catedral de St. Giles, que a gente acompanhou durante o dia de ontem, amanhã. Esse percurso de dois quilômetros até a Catedral, com o corpo da rainha. Neste momento, os soldados continuam aí na frente. O corpo da rainha, que deve estar já viajando neste momento para Londres, onde acontecem as cerimônias durante quatro dias de visitação também das pessoas. Agora sim, vamos voltar com o Luca, então. Está me ouvindo, Luca? Sim, agora estou escutando, Cláudia. Vamos responder a sua pergunta relacionada aos chefes de Estado. Sim, o presidente Bolsonaro confirmou a presença no funeral que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 19. Ele que deve viajar para Londres no próximo sábado. Também o presidente americano Joe Biden confirmou a presença, sendo talvez um dos maiores e mais importantes chefes de Estado a estar presentes, além, é claro, de outros líderes da Europa, Ásia e das Américas, tanto a América do Sul quanto a América do Norte. A gente vê que, nesse sentido, nós temos também a presença dos chefes de governo de outros países do Commonwealth, como até mesmo a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Arden, e o primeiro-ministro da Austrália, Antony Albanese. Por enquanto, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, não confirmou a presença, mas muito provavelmente também esteja presente, assim como o presidente francês, Emmanuel Macron. Ou seja, vários chefes de governo e de Estado estarão presentes, lembrando que a vaga, são cerca de duas mil vagas, melhor dizendo, para esse funeral que terá o caráter de funeral de Estado, que não acontece aqui desde 1965, quando morreu Winston Churchill, que foi duas vezes primeiro-ministro do Reino Unido em duas ocasiões, que também era uma figura considerada heróica dentro aqui do país. Muito provavelmente, ao longo dos próximos dias, mais pessoas cheguem a capital Londres para prestar os seus tributos à rainha, todas as suas homenagens. Lembrando que o corpo chega hoje, por volta das 19 horas, horário local, no Palácio de Buckingham, e amanhã apenas irá para Westminster Hall, onde vocês conseguem ver atrás de mim mesmo, onde faz parte do Parlamento Britânico, que ficará à disposição do público por quatro dias, por 24 horas, com a vigilância constante da Guarda Real, mas, de qualquer maneira, sempre com a possibilidade das pessoas se aproximarem, fazerem suas orações, até mesmo prestarem essa homenagem, apesar do grande sistema de segurança. É algo que foi bastante falado pela imprensa local, sobre uma espécie de triagem, como se fosse num aeroporto, em que há detectores de metais, há revistas, há todo tipo de proibição de líquidos e outros elementos que você não pode trazer, câmeras fotográficas, tripés ou qualquer outra coisa que possa significar a perda da segurança, tanto das pessoas que estão neste ambiente, quanto do próprio corpo da rainha. Não será permitido utilizar o telefone dentro do Westminster Hall, desse salão onde ficará o caixão. Não poderão ser feitas fotos, nem vídeos, é um momento de luto e sempre deixam isso bastante claro. Eles gostam sempre de enfatizar que é um momento de perda, de mostrar seus sentimentos à família real e também ao povo britânico. Portanto, não é para quebrar o protocolo e seguir, fazer parte, sim, desse momento histórico, mas com todo o respeito que for necessário, que é demandado em uma ocasião como essa. Bom, a hora certa, Anapan, agora, 11h45. Luca, segundo o jornal The Daily Mail, as autoridades já estão preparadas para lidar com as multidões que devem se reunir ao redor das ferrovias para ver o trem passar, se vai ser dessa forma mesmo. Porque a viagem de trem, caso ela não seja possível, o corpo vai ser levado de voo, partindo do aeroporto de Aberdeen. E foi lá que os membros da família real chegaram para acompanhar a rainha em seus últimos momentos. Eu gostaria de perguntar para você que está aí, a gente está acompanhando imagens ao vivo nesse momento, mas para você que está aí em Londres, você já sente essa movimentação maior e a segurança sendo reforçada já hoje? Sim, Cláudia, já se percebe forte segurança aqui. Londres é uma cidade que nos últimos 20 anos aumentou bastante o seu policiamento por conta de atentados que aconteceram aqui em decorrência também de fundamentalismo religioso, que é um outro problema que aflige o país em diversas épocas. Mas, falando sobre o sistema de segurança relacionado ao evento, fazia muito tempo que não se via um evento dessa magnitude. Sabemos que Londres sediou as Olimpíadas em 2012, também aquele momento exigiu grande parte das forças de segurança se colocarem de prontidão, mas agora é num curto período de tempo e também, apesar de tudo estar sendo organizado há muitos anos para esse momento da morte da rainha, eles têm que colocar tudo em ação em poucas horas. Portanto, exige que nas ruas de Londres mais de 10 mil policiais estejam pelo menos no centro. A gente vê esse policiamento acontecendo. Várias ruas já foram fechadas, onde apenas há grades para que a imprensa possa fazer as suas reportagens diretamente de lá ou simplesmente membros do staff ou convidados oficiais possam adentrar esses edifícios, essas localidades que, de certa forma, estão fora do alcance do público em geral. Porque todo mundo gostaria, obviamente, de estar juntamente com a família real, com a rainha no funeral, mas é uma cerimônia de Estado. Há certa prioridade, membros da família real, pessoas notáveis dentro da sociedade britânica, intelectuais e além, é claro, dos chefes de Estado e de governo de todos os demais países do mundo que querem prestar a sua homenagem à finada Elizabeth II. De qualquer maneira, ainda assim, eles querem possibilitar o acesso ao público em alguns momentos, como será a chegada do corpo da rainha no Westminster Hall, onde as pessoas terão quatro dias para se aproximar do caixão, mas, como sempre, filas imensas, muita espera e sempre seguindo o protocolo de segurança, porque no menor sinal de que não será respeitado, a pessoa será retirada, poderá até responder por uma ofensa criminal. Portanto, aqueles que estão em Londres, não sei se algum de vocês que nos acompanha está na cidade nesse momento e pretende participar desse momento histórico, siga, arrisca tudo aquilo que é dito pelas autoridades policiais e também pelos sites oficiais da Família Real e do Palácio de Buckingham, para que vocês não tenham problemas exatamente nesse momento, que deve ser de luto principalmente, de solidariedade à Família Real e à nação que perdeu uma grande líder. Estimativas do governo britânico indicam que mais de 700 mil pessoas possam querer ir à abadia de Westminster, se despedir da monarca, e as filas podem chegar até oito horas, então as pessoas têm que se preparar para esse momento. Quem quer presenciar essa celebração aí, essas homenagens, vai ter que ficar bem preparado para ficar em pé durante muito tempo, né, Luca? É, não só a paciência, mas também contar com imprevistos. Aqui em Londres sempre chove repentinamente, ter o guarda-chuva, ter algum tipo de água, alimentação nesse horário da fila. Eu, por exemplo, pretendo ir durante a madrugada, até mesmo pelo horário de trabalho, não tenho possibilidade de ficar horas na fila durante o dia esperando, mas durante a madrugada, e aqui estamos até a frente no horário do Brasil. Vou me colocar na fila, acho que essa experiência também é válida como repórter, para trazer aqui também no dia seguinte para a nossa audiência, sobre como foi essa espera, de quanto foi a espera, e como que é o clima lá dentro, né, ver esse evento histórico tão raro. Há muito tempo não acontece isso. Se nós considerarmos que o último funeral de um membro da família real, que foi feito da mesma maneira, foi a rainha Elizabeth, a mãe da rainha, chamada aqui The Queen Mother, que morreu em 2002, essa é com mais de 100 anos, mas não chega à importância histórica que teve sua filha, que tem a atual finada e para a qual faremos todas essas homenagens ao longo desse final de semana. Então, vão ser dias desgastantes na cobertura, e também para aqueles que quiserem participar, mas é uma vez, talvez, em 70, 100 anos, portanto, faz parte da história, eu acredito que vale a pena. Outro detalhe, também roupas modestas, comedidas, são indicadas para que preste-se o respeito ao ambiente fúnebre, ao ambiente de luto, e também roupas ou camisetas sem nenhum tipo de slogan político, de partido político, não é um momento para isso. A família real deixa isso bastante claro, e também as autoridades britânicas, que deve ser um momento de luto, principalmente. Eu sei que pode parecer repetitivo, mas muitas pessoas querem aproveitar que todo mundo está com os olhos virados para cá, para fazer algum tipo de promoção pessoal, ou mostrar a sua opinião, políticas a respeito de partido A ou B, não é o momento, isso que as autoridades britânicas têm dito. Se você quiser prestar o seu respeito à rainha, compareça, será bem-vindo, caso não, fique na sua casa e assista pela televisão, assim como outras milhões de pessoas por todo o mundo. As regras aí devem ser bem sérias, e tem que respeitar, porque é melhor, o inglês é muito mais formal do que a gente por aqui, que acaba tudo passando, mas aí não, segurança realmente funciona bem séria, né, Luca? Agora, relembrando um pouquinho aqui, depois do funeral, o caixão vai seguir para o Windsor, para outra cerimônia, e aí finalmente o enterro, que vai ser feito ao lado do falecido marido da rainha, o príncipe Filipe, que morreu no ano passado. até lá, então, tem alguns dias, esse enterro vai ser na segunda-feira, dia 19, mas até lá, quem está acompanhando, pode fazer a sua visita, você indicaria chegar de madrugada para não enfrentar tanta fila, é o que você deve fazer também, né, Luca? Exato, o cronograma é bastante detalhado e preciso, nós sabemos que os britânicos, eles seguem os horários à risca, principalmente envolvendo a família real, envolvendo um assunto de importância nacional e internacional, mas todos acreditam que, com antecedência, com planejamento, seja possível também, eu li pelas entrelinhas, não há uma informação oficial, mas que não será aceito cortar fila ou guardar lugar na fila para alguma outra pessoa, então, se famílias quiserem fazer a homenagem e comparecer próximos ao caixão da rainha, devem esperar juntas, todo o tempo, sejam duas horas, sejam oito horas, como algumas previsões mais pessimistas falam, para que tudo seja seguido também com certa justiça, não é certo uma pessoa que está na fila também, juntamente com tantas outras à espera, perder o seu lugar ou demorar mais para ver do que o previsto, exatamente por pessoas que se aproveitaram da situação de outras estarem guardando o lugar. Falando sobre o funeral, será no dia 19, segunda-feira, às 11 horas da manhã, muitos acreditam que por volta da 1 da tarde tudo já tenha terminado, é uma cerimônia muito longa, apesar de todo o sistema de segurança e a presença de importantes líderes mundiais e, como você bem disse, depois segue por via terrestre e acreditam o caixão com o cortejo até o Palácio de Windsor, onde haverá o enterro próximo ao Príncipe Filipe, o Duque de Edimburgo, que morreu o ano passado com 98 anos e que também faz parte desse castelo, pelo menos o nome desse castelo é muito importante, que dá o nome à família real, a família de Windsor, né, a casa de Windsor. Os pais da rainha também estão nessa localidade, então ficará sempre próximo daqueles outros finados da família real dessa linha que começou há pouco tempo aqui no Reino Unido, entre tantas famílias reais, tantas dinastias, a monarquia britânica conseguiu sobreviver ao tempo, mais de mil anos existindo praticamente e, com certeza, o funeral da rainha Elizabeth será diferente de qualquer outro que a suceda também, se nós considerarmos que o próprio rei Charles III já tem idade mais avançada, 73 anos, é praticamente impossível que ele consiga fazer um reinado tão longo quanto o da sua mãe. Portanto, muitos acreditam que é um evento para se observar e que vai valer muito a pena estar aqui, bem próximo, trazendo a cobertura para a nossa audiência sempre em primeira mão. Com certeza, estando aí, não pode perder esse momento, né? Só lembrando, então, Reino Unido formado por Inglaterra e Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, desses locais, muita gente deve comparecer, principalmente, né, nesse momento. Obrigada, Luca, pela sua participação, a gente continua acompanhando e você pode voltar a qualquer momento com mais informações para a gente. Obrigada.